Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson de SRS, galera, tô aqui na pista sozinho hoje, hoje é dia de eleição, né? Sabe no dia da eleição, o menino regulou o meu dronezinho, que é justamente ele que eu tô na mão aqui E o que que acontece, galera? É, vou tentar fazer o primeiro teste, tá bom? Eu voei muito pouco drone race, FPV, drone mais profissional assim, eu voei muito pouco, tô treinando, né? E esse vai ser praticamente o primeiro voo aí que a gente vai fazer, né? E vamos ver o que vai dar, né? Na verdade, tem uma noção pouca aí, mas vamos ver Vamos, vou pra voar aqui, ó, vou colocar ele aqui, tá meio úmido até o chão, mas vamos ver o que vai dar E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.